Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. O Jornal de Mato Grosso começa hoje falando sobre um tipo de cobrança que vem irritando consumidores de todo o país, aquela que é feita nos estacionamentos dos shoppings. Não importa se a gente gasta R$ 1 ou R$ 10 mil, a cobrança é feita do mesmo jeito. Em vários estados, ela chegou a ser suspensa por leis estaduais ou municipais, mas foram reativadas porque apenas a União pode criar ou alterar leis nesse sentido, já que envolvem a Constituição brasileira. Quase três anos depois do início da cobrança, a polêmica em torno dos estacionamentos dos shoppings continua. Há quem prefira parar na rua para não gastar ou até pagar aos flanelinhas, por acreditar que o valor já deve ou deveria estar embutido nos preços dos produtos vendidos no local. O valor é um pouco caro, acho um pouco absurdo. Eu já estou vindo para consumir, já vou gastar dinheiro, então eu prefiro pagar não, eu prefiro pagar para os meninos que ficam aqui, mais democrático. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal já entraram na justiça para derrubar a cobrança, mas não conseguiram. Este advogado explica que no entendimento de vários doutrinadores, a mudança na lei precisa ser feita pelo governo federal, porque estados e municípios não têm competência para mudar as leis do direito comercial e do consumidor. Para que a ação, vedação de cobrança, obtenha uma tutela jurisdicional, uma sentença judicial, é necessário que os órgãos de defesa do consumidor ou o Ministério Público ingressem com uma ação cível pública para evitar essa cobrança e beneficiar toda a população. Por outro lado, baseado em uma jurisprudência, ele explica que o estacionamento faz parte do shopping e a cobrança do estacionamento fere quatro princípios da Constituição. Seja por violar princípios constitucionais, seja porque é uma cobrança descabida, porque não há nenhuma fundamentação jurídica para a sua cobrança, por si só já inviabilizaria a cobrança e o que tornariam todos os estacionamentos do shopping gratuito para qualquer pessoa da população.